E um veículo foi furtado na tarde desta terça-feira no bairro Moinhos, aqui em Lagiado. Conforme o registro, a vítima de 33 anos estacionou seu Gol Branco de placa IBC 9281 na rua Emílio Conrad e foi trabalhar. Ao sair para o intervalo, constatou que o veículo havia sido furtado. Legenda Adriana Zanotto